Ao vivo ela tem as informações pra gente dessa ocorrência. Três afogamentos que foram registrados no final da tarde de ontem na Praia do Ervino. Lisandra, boa tarde. Quais são então as informações sobre uma das vítimas que infelizmente morreu, né? Boa tarde, Sabrina. Boa tarde a todos. Olha, o Valdemiro de Borba, de 67 anos, era natural de Ascurra. O corpo já foi levado pra cidade de origem, onde acontece o velório. Ele e outras duas pessoas, o Diego Vetter, de 35 anos, e uma criança de 12 anos, tomavam banho de mar na Praia do Ervino quando foram arrastados pela correnteza. Isso foi por volta das 5 horas da tarde. Bombeiros voluntários de Balneário Barra do Sul e bombeiros militares de São Francisco do Sul fizeram resgate. O Valdemiro, inclusive, chegou a ser levado pelo helicóptero da Polícia Militar, com parada a cardiorrespiratória, até o Hospital São José aqui em Joinville, mas infelizmente faleceu. As outras duas pessoas foram encaminhadas para o Hospital de São Francisco do Sul e passam bem. E vale reforçar o cuidado que as pessoas têm que ter com o mar, com as praias, principalmente os turistas que não conhecem muito o mar e também ficar atento às condições do mar pra tentar evitar fatalidades como essa, né, Sabrina?